Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro e presidente do Peru se encontram em Rondônia para tratarem de comércio e fronteira e combate à pandemia. Recorde histórico de exportação de frutas. No ano passado, o Brasil alcançou o faturamento de mais de um bilhão de dólares. E o governo federal assina hoje novo valor do piso salarial dos professores da educação básica. Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Na cidade de Porto Velho, em Rondônia, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com Pedro Castilho, presidente do Peru. Eles conversaram, entre outros temas, sobre cooperação nas fronteiras, acesso a mercados e combate à pandemia de Covid-19. O Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia, tornou-se a sede do governo federal para o primeiro encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castilho, do Peru. Na pauta do encontro, a ampliação do comércio entre os dois países, a cooperação em defesa e segurança, principalmente na fronteira, e as ações para o combate à pandemia da Covid-19. Bolsonaro e Castilho assinaram uma declaração presidencial conjunta. Entre outros pontos, decidiram criar um grupo de trabalho para discutir a melhor forma de facilitar o comércio e os investimentos na fronteira amazônica, além de ampliar a conexão entre Brasil e Peru, por terra, por meio de embarcação e de avião. O Peru é o país que tem a segunda maior fronteira com o Brasil, só perde para a Bolívia. E o nosso país é o quarto maior parceiro comercial do Peru. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois alcançou 4 bilhões e 200 milhões de dólares, crescimento de 78% em relação a 2020. É o espírito de um bom relacionamento, que os dois países têm muito a ganhar com isso aí. Temos fronteira com nove países, mas outro país também, uma colônia, a Guiana Francesa. E o Brasil está bem no mundo todo com esse relacionamento. E aqui, o fortalecimento da América do Sul é muito importante. No ano passado, as frutas nacionais fizeram sucesso no exterior. O Brasil alcançou recorde histórico de exportação, com um faturamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Guilherme começou a produzir mangas há 27 anos, numa propriedade de 8 hectares. Ele diversificou o plantio e hoje cultiva 180 hectares de uvas e mangas em duas propriedades. O mundo está comendo mais saudável com a pandemia, está comendo mais frutas. E as frutas produzidas no Brasil são de excelente qualidade. Cada fruta na sua região e todas com os mais altos níveis de sustentabilidade. Em 2021, o Brasil exportou 1 milhão e 240 mil toneladas de frutas frescas. O faturamento ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o que representa crescimento de mais de 20% em comparação ao ano anterior, batendo um recorde histórico. Uvas, mangas, laranjas, limões são exemplos de frutas nacionais que fazem sucesso lá fora. E os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Argentina e o Canadá. A demanda internacional aquecida, o clima favorável para a produção, a qualidade dos produtos e políticas públicas para o setor tem favorecido as vendas no mercado internacional. À medida que você abre novos mercados, você diversifica a produção, você incorpora tecnologia, você baixa custos, tudo isso implica numa maior eficiência e uma maior sustentabilidade para o setor. E os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cargas no ano passado, um recorde registrado pelo setor. 34 portos brasileiros nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste, movimentaram principalmente cargas com minério de ferro, petróleo, containers, soja e fertilizantes. O setor registrou o crescimento de 4,8% no ano passado. A movimentação de cargas nos portos públicos e terminais privados passou de 1 bilhão e 156 milhões de toneladas em 2020 para 1 bilhão e 210 milhões de toneladas em 2021. Um recorde. Quando o setor produtivo brasileiro precisou de uma resposta, o setor portuário deu essa resposta. E deu essa resposta por meio de investimentos, por meio da participação da iniciativa privada. O terminal privado de Ponta da Madeira, no Maranhão, é o que movimenta o maior volume de cargas no país. Em seguida vem o Porto de Santos, no estado de São Paulo, que é público. Mais da metade do que sai pelos portos brasileiros vai para a China. Nas importações, os principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, China, Rússia e Argentina. Mostra a competitividade da economia brasileira, a capacidade que o Brasil tem de responder às demandas internacionais. Para os próximos anos, a expectativa é de mais crescimento. A previsão é chegar a 1 bilhão e 400 milhões de toneladas em cargas até 2026. Segundo a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Acoviários, o impulso virá também do programa BR do Mar de Incentivo ao Setor, que foi sancionado este ano pelo presidente Jair Bolsonaro. São números muito positivos e que mostram o sucesso do programa de arrendamentos, do BR do Mar agora, que mostra também todo o potencial da nossa cabotagem, que pode ainda ser mais alavancado. Os leilões de concessão de terminais portuários também devem atrair investimentos estrangeiros para o setor. E esses investimentos vão ser materializados daqui a alguns anos e vão gerar muitos empregos. O Brasil vai se transformar num grande canteiro de obra. E a produção industrial do país teve um aumento no ano passado em relação a 2020. A informação é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a produção industrial brasileira em 2021. E para tratar de um tema tão importante, nós trouxemos uma tabela para mostrar para você, telespectador, como foi o desempenho da nossa indústria neste ano que acabou de passar. Observamos que em dezembro de 2021 houve um aumento de 2,9% em relação ao novembro, que foi bem acima do que os analistas do mercado esperavam para a produção industrial de dezembro em função de quedas anteriores. No ano, o resultado foi extremamente positivo, com 3,9%, um pouco abaixo da expectativa em relação à economia como um todo, mas certamente acima das expectativas dos analistas. O que aconteceu em 2021? Das 26 atividades pesquisadas, 18 tiveram aumentos de produção no ano passado. O grande destaque que nós poderíamos mencionar foi o de veículos automotivos, que cresceu em mais de 20%, máquinas e equipamentos com 24,1% e metalurgia com 15,4%. Isso aconteceu apesar da falta de suprimentos, falta de alguns itens e componentes, como semicondutores, que impediram que a indústria fabricasse ainda mais veículos, porque há uma demanda muito grande, inclusive fila de espera em alguns itens, tanto na parte de automóveis como na parte também de motocicletas. Entre os segmentos que registraram queda, destaque para os produtos alimentícios, que caíram 7,8%. Um item que pesou nesse resultado foi o açúcar cristal. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Muitos brasileiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 e o Ministério da Saúde reforça a importância de se tomar a segunda dose do imunizante. Mesmo com vacina de sobra nos postos, 21 milhões e meio de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Completar o esquema vacinal é fundamental para aumentar a defesa de cada um de nós e evitar casos graves da Covid-19. E assim, vamos evitar internações e internações em terapia intensiva e também óbitos. Sudeste e Nordeste são as regiões com o maior número de pessoas com esquema vacinal incompleto. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de brasileiros em falta com a vacina. À exceção da Janssen, todos os imunizantes aplicados no Brasil precisam de duas doses. Há ainda a indicação de uma terceira dose ou dose de reforço para todas as vacinas. Essas doses de vacina estão disponíveis para você nas nossas unidades básicas de saúde. Completar o esquema vacinal é fundamental, não só a segunda dose, mas a dose de reforço. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, até o dia 15 de fevereiro, a pasta terá distribuído doses suficientes para vacinar todas as crianças acima de 5 anos no país. No dia 15 de fevereiro, nós teremos distribuído doses suficientes para vacinar todas as crianças nessa faixa etária, desde que os pais assim desejem, podem procurar essa política pública, que sendo uma política pública, é um direito de todos. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje a portaria do novo piso salarial dos professores da educação básica. Vamos ao Palácio do Planalto, Márcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é Renata, essa portaria vai ser assinada hoje aqui no Palácio do Planalto, às 11 da manhã. E ela prevê a assinatura do novo piso salarial dos professores da educação básica, que a partir de agora passa a ser de R$ 3.845,63. Essa é a maior correção concedida para esse grupo desde o ano de 2008. E olha, segundo o Ministério da Educação, 1 milhão e 700 mil professores devem ser beneficiados com essa medida. E além disso, o governo federal vai lançar aqui hoje no Palácio do Planalto, dois editais com oferta de 168 mil vagas de cursos de graduação e pós-graduação para professores da educação básica continuarem aí seus estudos e se aperfeiçoarem. E olha Renata, ainda falando sobre educação, ontem o Ministério da Educação lançou um novo portal, que é exclusivo para o acesso aos programas de acesso às universidades, o SISU, o ProUni e o FIES. Nesse único portal vai reunir todas as informações sobre esses três programas de acesso à universidade, elas ficarão todas reunidas, assim o MEC quer facilitar para o estudante que queira ter mais informações sobre cada um desses programas e também se ele quer saber, por exemplo, se ele tem chance de entrar com uma determinada nota em uma determinada universidade. Então lá, nesse programa, tem uma busca avançada, vários filtros, o estudante coloca os dados e a partir disso ele pode conferir se ele tem acesso àquele curso que ele tanto sonha estudar. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. E olha, o entrevistado deste domingo do Brasil em Pauta é o Ministro do Meio Ambiente. No programa que vai ao ar às 7h30 da noite, o assunto é a criação do mercado mundial de carbono. Ainda na EBC, Joaquim Leite também falou sobre a execução orçamentária da pasta no ano passado. A utilização correta do recurso significa que o governo federal teve uma boa atuação no Ministério do Meio Ambiente, nas suas autarquias aí, IBAMA, ICMBio, Jardim Botânico, para sim, executar aquilo que estava planejado. O importante da gestão é que você planeja e executa. O ministro Joaquim Leite também destacou o esforço do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal em combate a crimes ambientais. O ministro agradeceu o empenho dos órgãos na busca pelos criminosos suspeitos de incendiar dois helicópteros do IBAMA em Manaus. A gente fica por aqui, nos vemos na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto